Fala galerinha do youtube Leite Espada de volta no mundo supremo com a companhia do Lorde O que faremos hoje? Mostrar as coisas que a gente fez, inclusive são as aqui A gente trabalhou muito, a gente virgula né? Não, a gente trabalhou Não, o Lorde também trabalhou, estou zoando Aquele galerinha ali, quem foi? Mas eu tirei uma floresta inteira aqui É, pra quem não sabe como é essa aqui, assiste nos vídeos anterior né? É, aqui era um buraco e tinha uma floresta É Essa florzinha que nasceu aqui Ó, ó, essa florzinha aqui, sabe de quem que eu acho que é? É daquelas borboletas, porque eu vi borboletas voando aqui e nasceu um bocado dessa florzinha azul aqui E você tirou? Não, mas alguém tirou eu acho Não Ah, meu Deus Uai Não é uma flor Eu estranhei, porque eu tinha, foi eu que planeei isso aqui tudo Ai meu Deus, mata-se ele Ah, eu tô tonto Jesus Caramba, não é Eu tô com nada Gente, não foi de propósito, é realmente estranho, é porque isso aqui foi eu que planeei e não tinha flor aqui Sim Ah, deixa eu usar agora minha nova armadura aqui A gente, pra quem não viu os últimos vídeos, quer dizer, o último vídeo do Pigma e do Caramba né? Que eles gravaram e a gente não conseguiu gravar É eu A gente matou muito esqueleto, chefe né, boys Ah, eu tive problemas na gravação e parei de gravar no way Eu também E a gente conseguiu Matar bastante boys e a gente conseguiu fazer armadura Não, eu não fiz a minha, eu tô com os itens aqui, mas eu não fiz ainda Eu consegui muito açúcar matando umas galinhas de curto E toda vez eu me esqueço como é que faz, se eu olhar aqui Ah, skeleton Esse aqui são seis assim Vamos lá Vou fazer uma novinha, gente Dá pra fazer café aqui, viu Não é um café? Oi? Dá pra fazer café aqui São quatro assim, quatro assim Ooooooooooo Sabia que tem um item aqui e um macereto aqui que faz um osso Tipo, um osso não dá três pó? Ah Tem um macereto aqui que faz o osso ficar assim com pó Legal São duas em cima, faz a bota Duas em cima É galera, pra quem não sabe fazer essa armadura aqui ó É só pegar as partes do esqueleto e fazer o que a lei tá fazendo no vídeo dela Ou seja, vai lá no vídeo dela depois e Olha o que ela tá fazendo pra você aprender, tá galera? Será que eu fiz tudo? A cabeça já tá aqui O peitoral você sabe que é dois passos, né, pra fazer É, é isso que eu tô olhando aqui O peitoral é dois passos pra fazer ele Esse aqui eu já fiz Esse aqui eu já fiz Mas eu tenho que juntar ele com alguma coisa É, com os dois negócio marrom Ó, as duas ombreiras juntam com o corpo do meio O do meio são três, é, esqueleto E por que não tá mostrando aqui não daí? Tá sim, é porque você tá Ó, pressão É, você tem osso torto aí ou você já fez? Já fiz Eu botei ele aonde? Os, ah, então Os osso torto junto com Nossa, os osso torto junto com a ombreira Você fez a ombreira? Eu fiz a bota Armes, é isso? Acho que é a arma É, é esses dois Acho que ainda tá faltando alguma coisa, viu Na boa Você tem que ter a legs, boots, chaplet e helmets Ó, aqui tá o peitoral Tem o peitoral e o negócio voando aí, ó O peitoral e a calça voando Fiz a bota Cadê a calça? Eu tinha feito a calça Tá aí, ó, tá voando o chão aí, ó Tô jogando no chão Não, essa é a velha Ah Você tem a cabeça, esqueleto? Não, não fiz a calça ainda Você tem a cabeça? Tem a cabeça, tá faltando a calça Ah, então Da hora que eu fiquei com duas botas, como assim? A bota é fácil de fazer, é bem pouco item, tá? Então Tô construído, hein? Mas não tá mostrando aqui direitinho no ney, tá bugado É isso aqui que eu tenho que fazer, ó Não É isso aqui que você tem que fazer É isso aqui, ó, leggings Eu tenho 50 bullets Eu fiz bullets, mas Gastei com a arma lá que o cara me tomou Mutante É isso Tá aqui, agora você mostra Assim, assim, assim Assim, 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 assado? Assim, assim E ainda vai sobrar um? Como assim? É É E uma calça novinha E uma bota novinha Tô com a armadura toda nova Hum E tô cheia de coisa pra guardar, viu? Posso jogar nesse baú aqui? Depois de arrumar? É, pode, né? Depois a gente vai fazer A gente vai botar aquele monte de arrumar o baú, na moral Né? Tô com maçã de ferro aqui, a borracha Sobrou pó Eu acho que eu acabei pegando parte da tua armadura de esqueleto que tá aqui comigo Ó Seguinte Vamos fazer aqui Vou mostrar aqui, ó Eu fiz os fornos de diamante Como você fez forno de diamante? Não é muito caro não, tá, galera? Forno de diamante O negócio... A gente tem muito diamante, aliás Olha aqui, ó Como é que faz isso? Aliás, gastou muito, né? Ó Tem trinta e cinco ainda Eu tenho dois aqui Se quiser fornece Ó Aí você, ó Faz o... O iron fornece, né? O iron fornece é só um forno e ao redor... É... Ferro O iron O iron É o ferro e ao redor ouro E o de diamante... É... Quatro diamante, vidro e o de ouro Aí assim... Ainda tem o do hell e ainda tem o do extreme Beleza, mas... Tem outra forma de fazer também, ladies Que ó... Escreve aí... Up... É... Não, peraí... É... Up... É... Upgrade, ó Up... Grade Escreveu? Aham Upgrade Então, ó... Tá vendo esse... Esses baúzinhos... Ahn... Com a setinha pra cima, assim? Sim Esses são os upgrade pra você... Melhorar o baú Ahn... Tanto que você pode ver aqui, ó... Quando você passa o mouse de cima, vai dizendo, ó... De iron para gold... De gold para diamante... De cooper para silver, entendeu? Aham E eu fiz... Eu fiz o de wood para cooper... E depois o de cooper para iron... O de cooper para iron... Tá bem que sim... Mas isso aqui, galera... É fácil de fazer, ó... Cooper ao redor... E madeira no meio... O de wood para iron, ó... É wood no meio... E iron ao redor... Tá, galera? É fácil, galera... Aí você só pega esse item... E clica num... Baú... Deixa eu fazer aqui, né... Baú... Ah, no baú... É esse do jeito... Ó, deixa... Deixa eu fazer aqui um... Pelo menos... Nossa, a gente tá ficando sem iron já, né... É porque a gente já gastou bastante, viu... Oito... Aí o pessoal pergunta... De onde é que vocês estão conseguindo tanto diamante, né, Lorde? Ó, tá... Tá muito fácil de encontrar, sabe o quê? É... É esmeralda, meu... Cadê? Ah, e é... O pessoal dá... Diamante, né... Aí tem uma galinha ali, né... É de 53, meu... 53... Esmeralda... Assim... A gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de madeira... Pedra... E o que mais agora que a gente tem que levar... Pra fazer aquilo lá que a gente ia fazer... Diamante... Pera, pera, pera... Só fazer uma coisa aqui... É... Deixa eu mostrar pro pessoal aqui... Como fazer o item aqui, tá? Tá bom... De hoje para iron... Deixa eu fazer aqui só... Tem um... Tem um... Tem um madeira... Então quem quiser ver, galera... Dá uma passadinha lá no canal do Lorde... Que ele tá fazendo a bagacinha do item... Bagacinha de... Aumentar... Como é? Melhorar o baú... Mas fique à vontade... Veja um... Um... Um episódio aí todinho... Depois vem aqui no meu e olha o meu... Essa galinha que tá solta aqui é a nossa, né? O que? Uma de esmeralda... É, porque ela não me atacou... É... É a nossa, é... Eu encontrei duas... Eu acho que foi uma, viu? Eu só não sei cadê... Eu tinha... Mas eu não posso levar ela não... Que foi você que domesticou... Como assim? Você não pode levar ela? Não... Eu jogo a cordinha, não pega... Daqui... Uh! Eu falei? Foi você que domesticou ela... Por isso que ela tava solta... Olha... Tem um arqueiro ali... Ele vai querer... Nossa... Vai ser tenso aqui... Passar a ver... Porque eu tô sem arma... Ué... Turou a corda... Não, não tora não... Porque solta mesmo... Se você se afastar muito. Não, mas cadê a corda? Ela só no chão... Procura. Ay, volta a Didiê, volta a Didiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê~~~ 3 Barra-time 7 Se não a gente não vai conseguir levar galinha não! Ah... Cadê? Ata aqui a corda. Ela quer vir! Mas ela vem Vem galinha maldita Capeta Isso Ela ta pensando que você vai levar ela pro abate É bom pensar mesmo Porque do jeito que ela ta indo Cuidado deixa eu matar ali Pera ai Deixa eu matar é Ah porque eu tava com poucos corações Deixa eu descer aqui que é mais rápido Vou trocar a galinha Ah não porque ela tá me atacando Eu não fiz nada pra ela Você deve ter batido nela Não bati Tá de manha Ah tem outra galinha de esmeralda A gente tem duas agora de esmeralda Entendi Só tava faltando juntar Por que que elas estão me seguindo? O que foi isso? Tem alguma dessas ai dentro que não é nossa Não Você botou alguma que não é nossa Como assim? Tão bugada meu Eu não sei se você lembra que o pigão falou que a galinha bateu nele Mesmo sendo dele? É bem provável Bugou meu A gente pegou Pera ai A gente pegou alguma coisa A gente pegou o mod que a gente pegou Que bugou o novo mod É porque essa daqui É porque essa daqui tá amigável Então é isso que eu tô Sei lá coisa estranha Tá tá Vamo Vamo organizar isso aqui meu Isso aqui galera A gente vai explicar já Aí galera voltamos a gravar Eu fui atrás de Domar as galinhas de novo E realmente elas Não eram mais nossas Isso já tinha acontecido com o pigão Vamo ver né É porque eu Olha as galinhas ai Pra quem não viu Tá lá no vídeo Nossa lei Só que ai Quando ele foi domar sem querer Ele acabou fazendo mais Cabeçudinhos aqui ó Sim Não era pra fazer agora Mas tudo bem Não Ota foi Eu não tenho Ah Era pra ter feito pro pessoal ver Mas como essas duas aqui São galinhas de diamante É só você dar um diamante pra cada uma Que elas vão namorar E vai nascer filhotinha Aham As únicas que a gente tem repetido São as duas diamante E essas de osso Que não são tão úteis assim né Digamos Ainda sobrou Agora a de esmeralda sim A gente pode né Tu tem esmeralda ai? Eu só tenho uma esmeralda Que a gente já podia botar elas Pra fazer um verde Ainda sobrou Alguns Alguns itens aqui Sobrou? E a de esmeralda Ah tem esmeralda sim Tem 3 Então bota ela aqui dentro Ela vinha Ei Aqui Ahn Vai ir pra Elsie Tem que soltar ela Uhum Vem aqui Uau! Cê viu? Ela caiu de nadalda Na hora Ó o pintinho Pintinho! Ai nasceu um verdezinho Tá bom Essa daqui tá dando pra fugir Tem uma galinha ali ó 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 Cadê? Tem uma galinha ali ó Nossa tem muitas Sai galinha! Sai galinha! Sai capeta! Eu vou sair ligeira Vai, vai, fecha Meia hora Ah, eu falei pra você fechar Tá, vamos lá O que a gente vai fazer aqui Você trouxe o ferro Pra gente fazer as Ih, não trouxe E aí a gente Onde que você tinha guardado os outros ferros Tava lá no baú Não, acho que eu deixei no baú da mineração Os outros ferros Pausa de novo Pro Lorde buscar o ferro Eu não diga nada Hum, desde o pulo a cerca Tá, galera Sem brincadeira, vai lá Ó, galera, pra que eu quero esse funil, né A gente vai fazer Um coletor Não, pula, Leide Ali tem um pulo Opa, agora vai voltar lá Pegar O que foi que cagou? Olha aqui A gente vai ter que dar um jeito Vai ter que dar um jeito Dar um jeito De fechar isso aqui Tá, ó Segura shift E clica nesse baú aqui, ó E travou tudo Nossa, travou tudo, meu Deus do céu Calma Galera O que que acontece aqui, ó Como é que vai funcionar esse coletor Esse item aqui Tudo que cai em cima dele Tudo que cai em cima dele E a gente vai precisar de mais um desse Mas deixa eu fazer Tudo que cai em cima dele Vem pra dentro dele Tá E é mandado Para dentro do baú Já que ele tá grudado com o baú Entendeu, galera Ó Aí que que eu vou fazer, ó Eu vou botar aqui, ó Shift Aí, ó Segura shift e vai pra aquele É, a ligação ficou daqui pra lá, ó Aí o que que você faz, ó Shift Aí, quando cair aqui Esse daqui vai mudar pra cá E esse daqui vai mudar pra cá Ou seja Faz um mais um aqui, ó Tá vendo, ó Aqui, aqui, aqui Aqui Aí o que acontece aqui Tudo que cair aqui Vai direto pra esse daqui Que vai pro baú Entendeu, galera Aí o que que eu faço aqui, ó Só faço assim, ó Vai segurando shift Clicando da frente agora Que vai É E só lembrando ao pessoal Que esse daí é feito Hum Como é o nome dele mesmo Funil Funil Ok, galera Você vai gastar um pouquinho de ferro Que é preciso de um baú E cinco ferro Que você vai fazer um Exato Tá faltando mais um E aqui Você ficou com a minha cordinha, não foi? Eu fiquei Não devolvo mais Sou mal Por que não? Tô brincando Tá, eu acho que tá tudo certo agora Vamos primeiro fazer um teste aqui Puxar as galinhas pra cá Ahn Eita Dá um trabalho Agora E aí Ah, mas a gente pode cortar aqui E puxar elas Entendeu? Sim, mas se você cortar tudo Elas vão ficar fugindo Você tem que fazer só um buraquinho Aqui, Lady Aqui É É É, tem que fazer uma porta aliás É Eu já sei Vou tomar uma porta daqui Não tenho uma arrancada Deita de noite Acho que eu boto de manhã Barra time set zero Para não atrapalhar, tá galera Isso é muito chato Ahn Vou quebrar aqui Galera Ai Quebra Isso Bota o pautãozinho Olha, já estão vindo O galinha é obediente Esperto Vem cá Vem cá Ah, a gente já amante Sabe mais boazinha Vem cá, vem cá, galera Vem cá É isso aí, meu irmão Vem cá Elas estão vindo sozinhas Não Ah, não Não, não é pra ter saído Quer ver? Tá, mas com essas aí Dá pra fazer um teste Depois a gente puxa As outras O Lord já fica Puxando pela cordinha Vem Vem Isso, garota Muito boazinha Tá bom, deixa o seu daí Depois a gente bota o resto Ah, meu Deus O negócio foi para o baú É, foi Ó, gente, foi o baú Eu peguei Tá, galera Depois a gente bota Ai, meu Deus Deixa eu só mostrar aqui Eu vou jogar Essa coisa aqui Vem cá Minha galinha Atrás de mim Tá aqui no baú Que eu vou matar ela Na picaretada Só que por que Que a gente quer fazer Uma coisa mais legal Porque cada cercadinho Desse A gente quer deixar Com um tipo de galinha Exato Só que futuramente Porque Dá um trabalho Aí então O que a gente vai fazer Vamos fazer os tubos Sim, vamos fazer os tubos Os tubos Eu vou fazer os de pedra Galera, ó Tubos Isso foi Deixa eu ver se é assim Isso já foi testado Por mim, né E pela Lady A gente Eu sei como é que faz Meu nome é Tubo Escreve tubo Se tiver em português Se é um manifesto Tá É isso daqui Que eu vou precisar Tubo de pedra, galera Só diz aqui, ó É só em cima É pedra cozida Eu trouxe pedra bruta É pedra cozida? É Não Não, Lady Não Tu tá vendo O de pedra mesmo Ah, tá Tá certo Pode ser o de pedregulho Não precisa ser o de pedra Depois a gente Faço quantos? Fiz 32, tá bom? 32, tá bom? 32? Sim Tá, tá Tá, tá sim Aí tem que fazer um de madeira, né Tem que fazer um de madeira, galera Porque o de madeira é importante E o de diamante, né E aquela pedra chata ali Vai ficar atrasando a gente Sim, depois a gente dá um jeito De proteger até o lado, Lady Porque Não, acho que a explosão Não passa de cerca, né Então Joga diamante Um diamante em mim Um diamante? Só um Pronto A gente tem que fechar esses muros, Lady Tá em cima da nossa casa Olha isso Meu Deus Acho que ele vai matar as galinhas não, né? Olha isso aí, ó Eu tô com medo É que tipo, ele pule E caia bem assim Tipo, aqui, ó Aí comecei a pular aqui dentro Feito doido É Tem essa possibilidade, viu Galera Rezaim por nós Então vamos lá Tá, vamos lá Vou botar o de madeira Aqui Que o de madeira vai fazer a ligação com Opa Marrom e diamante, hein Com o baú Dois diamantes Uh Baú Cuidado, galinha Iai, ai Vem, vem, galinha Ai, eu vou botar Os de pedra Aqui Vem Vai matar assim Chorra Matei também Graça Deixa eu me garante Aqui Aqui vai um de diamante Aqui vai fazer a ligação E eu deixei você morrendo Trabalhando aqui de boa E deixei É, tipo assim, né É o amor É o amor Aqui vai o de diamante Cadê você? Ai, ai Tá de brincadeira com a minha cara, né Cadê você? Morri Pô, e aí Você morreu, Lorde Ai, eu tô chegando Tá todo bugado, mapa Uh Tô aqui, galera Tá fazendo aqui, ó Tá vendo esse tubinho, galera Aqui, ó É, galera Esse tubinho Vou botar logo daqui O diamante é aqui, viu Nossa, tá bugado pra mim Eu não tô vendo, não Eu botei o diamante Botei aqui Ai, caramba Ai, eu tô bugado, galera Põe aí Eu vou relogar no servidor, galera Porque Às vezes buga, galera Ó, pronto Agora eu tô vendo tudo Galera, aí Por que serve de diamante Né Galera, é o seguinte Caraca Tô todo lagado Como ainda Tô chumbando Galera, é o seguinte O de madeira Vai servir Pra Puxar o item Aí o item vai passar por aqui Aí ele vai vir pra aqui Aí ele vai vir pra aqui Aí como é que funciona isso Já Funciona o meio do funil Já que o funil Interligado ao outro Ele puxa o item Ele vai pro baú Esse negócio aqui Também tem a função De puxar o item do baú Só que Pra puxar Precisa fazer aquela maquininha lá Eita É mesmo Motor A gente vai fazer um motor mais simples Que é o de redstone Precisa de madeira Madeira, vidro Redstone Que tem quatro redstone aqui Mas que é o suficiente Motor Você vai fazer o de redstone, né Deixa que eu faço o motor de redstone Pra cá Dá só vidro É bem simples de fazer É bem simples de fazer, galera Tem Tem Tá bom ou quer mais? Tá bom Tá aqui, galera Pedra, ferro e... Tá Pedra Ferra em cima Eu acho De madeira Peraí, são dois, né Que são dois motor É, agora eu preciso fazer essas engrenagens Essas engrenagens aí, ó Mostra essas engrenagens aí também pro povo Tem umas engrenagens que tem que fazer aí Engrenagem? Opa Antes que eu tenho Ah, eu já mostrei Eu já mostrei pro pessoal Mostrou, né Bem fácil de fazer Já, bem simples Muito simples, galera O pessoal já viu E aqui Rapaz, eu gostei de pular cerca Hum Excelente, hein Ah, tem que fazer mais coisa Maravilha, tem Só que lembrando que aqui A gente vai ter que botar No caso, agora tá o amarelo aqui, né Lord Lord O que tem, ó Não, amarelo A saída aqui, ó Amarelo É, ó Amarelo Você tem que botar no amarelo Os itens Ah, de novo não Para, galinha Do inferno A gente vai ter que fechar isso aqui Capita Ó, eu já botei duas coisas aí Que vai vir, ó Ó, galera, ó Ela tá botando aqui, ó Esmeralda Redstone Biscoito Ferro Eita Eita, Lady Foi mal Peguei teu ferro aí, ó Ai, meu Deus Bugou tudo, Lady Foi isso Você que tá estragando tudo aí Ai, meu Deus Lady de novo Para, menino Vai Bota aí Ah, pó de osso também Pó de osso Ah, meu pó voltou Eita Seu pó voltou Foi Eu falei uma coisa E saiu o outro, eu acho Praticamente O pessoal que tá citando É, isso é que dá, né Tá, mas o que tá faltando ali Espera aí Tem galinha Ah, tem iron Não, parece que você botou iron, né Já Botei Ah, tá faltando alguma galinha Ah, a branca de ferro Pó de osso Biscoitinho Já botei Redstone Já botei Ah, ainda tá faltando conseguir outras galinhas A galinha de carvão, ó De lápis de azul Já é o bastante, né Sim Então tá, galera Ó, aí você vem aqui E faz aqui, galera Ó Chumbo aqui E chumbo aqui também Mas aqui, por enquanto, não vai ter nenhum, né Porque aqui não tem nada Pois é E bota uma tocha de redstone E bota uma tocha de redstone Que eu não fiz Mas eu vou fazer agora Eu vou fazer duas, olha Nossa, parece que foi contada a parada, né Tipo, botando duas tochas de redstone Depois a futura mesa aqui vai funcionar Então eu vou botar aqui também, ó Ela vai começar a chumbo Chumbo Aí, ó Vai ver um item, ó Esse item aqui não devia Ah, esse item vai voltar pro baú, tá, galera Porque essa madeirinha aqui, ó Ela não tá constando aqui Provavelmente ou ela vai voltar Ou ela vai subir É até boa que demonstra, né, pessoal O que vai acontecer com ela É, galera Então, ó Tudo isso aqui vai passar menos Essa madeirinha aqui, galera Vai vir, galera Tá, ó Ó, ó, galera É devagar É devagar Muito lento o processo Mas Pro que a gente tá fazendo aqui Que no caso a gente não tem Um centalhão de galinha, né Então Não importa, meu Não importa É pouco item Pouco item vai passar por aqui Então Pode deixar assim mesmo Aí depois Futuramente A gente vai aumentar, né Tipo, a gente vai melhorar As máquinas e tudo Sim, sim É pra isso que tem o modo de máquinas É isso aí E vai ter outros mods também A gente botou o mod De um trenzinho aqui Bem legalzinho aqui Que a gente vai fazer Ó a madeira Onde é que ela foi, ó Tá vendo como ela não tava Marcada pra ir pra lá, ó E a redstone, ó Pra baixo Exatamente Então essa madeira Vai ficar doida Pra lá e pra cá, né Sim, ela não Mas eu vou tirar ela aqui Eu vou tentar tirar ela Peraí É assim que ela aparecer aqui Eu vou tirar ela Aí, eu tirei Fiquei aquele cano direto aqui Nesse E aqui Aranha 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 Pronto, galera Aí que vai ficar tudo aqui, ó Depois a gente vai vir aqui Coleta tudo, né Ah, a gente vai ter que botar outro mod Que vai ter que ficar, tipo Loide ou alguma coisa O nosso queridíssimo Thiago, né Ah, só avisando ao pessoal Passar no canal do Thiago Que ele também tá participando Agora do pack Vai tá aí na descrição do vídeo O canal do Thiago Que se juntou ao nosso pack de mods Exatamente Talvez futuramente Alguém vai entrar mais Mas por enquanto Entrou o Thiago, tá galera Então Então a gente vai ter passado Todas essas galinhas pra cá Também vai entrar também, galera Ó Meu Deus Ah, por enquanto vai ser só Esse reservatório aqui, né Ou posso fazer outro Depois aqui em off, né Veja, Leide Deixar tudo meio junto, né Por enquanto Fica uma redstone bugada ali, ó É porque a galinha tá em cima, hein Ah, a vadia Ela cagou do ladinho aqui, ó É Ai, meu Deus A gente vai ter que fazer Um negócio aqui, Leide Às vezes Elas vão cagar aqui nos cantos, meu É, mas perder Vai perder pouquinho Não Não vai importar tanto, não Aqui, ó Ela botou O ovinho já tá indo É Ó o diamante Ai, que delícia O diamante passando ali Ó a galera Tá, vamos lá Mostrar só no final O teu balão e Encerrar Nossa As galinhas de diamante Tá Cagando aqui, ó E depois a gente vai começar A reproduzir principalmente As diamantes, né Que tem mais valor E de ferro, né Aham De ferro a gente só tem uma Pelo enquanto Eu peguei essa pedra aqui De oil Eu não sei nem Nem mesmo De ferro Ah, foi numa areia Agora eu vou mostrar A última coisa Que é o nosso balãozinho, né Leide É Balãozinho Nossa senhora Pai do céu Leide Não, Leide Não vai pra ir Não vai pra ir Leide Não vai pra ir Meu Deus do céu Você é vida louca, hein Ai, meu Deus Tem um exterminador do futuro ali Não, Leide Ai, eu tô presa Fica aqui dentro Não sai, não Tá doido Olha ali Vamos Tem um exterminador do futuro ali O zumbi exterminador Com o olho ali Todo Olha isso aí, ó Olha aqui, ó Tem uma lombriga aqui no cara Caramba, ele tá atacando fogo em tudo Meu Deus Aaaaaaah Socorro Vai morrer Ô, droga Caramba, ele tá destruindo a casa Ô, Leide Não vai pro fora Não vai Não vai Ah, galera Tem esse item aqui, né Que também eu não mostrei, galera Mas isso aqui eu vou mostrar só no próximo episódio, tá, galera Porque esse aqui É o mod do trenzinho Ah, não, Leide Ele vai queimar a casa, Leide Ó, Leide Se tu queimar a casa Eu sei não, hein Eu faço Ele não vai queimar É um zumbi jogando flash em tudo, Leide Olha como esse pé aqui é tenso, né Blood of North Eu não tô conseguindo bater nele Ah, falou, Leide Ah, não, não Aquele bicho ali, não Tem um arco aqui Porque eu não consigo pegar Porque eu tô lotado Falou Falou Tchau Ah, tu vai escapar no balão, né Ih, eu tô bugado no balão Boa sorte, viu Por que que nasceu um bicho daquela floresta aqui? Então, eu não sei por que que nasceu aquele bicho ali, ó É o bicho aqui Ô, esse balão tá bugando tudo, meu Galera, eu vou agitar esse balão Porque esse balão tá bugando Olha, um zumbi em cima da cabeça do outro ali, ó Eu vi ali, a putaria Surubens Tá, galera, deixa eu sair aqui desse balão Porque ele tá bugando Caraca, que que é isso? Que foi isso? O que? O zumbi dá um pulão? É Você viu? Que massa What the fuck? Que zumbi é esse? Eu não vou sair desse balão aqui nem Fodindo Ah, ele é especial Olha ali Tem um Ele era especial Nossa, meu lugar Caramba, isso aqui Que bicho é isso? Meu Deus Não dá, gente Que isso, olha isso aqui Olha ali, Leila Tem um nalso em cima da cabeça do zumbi Debaixo de casa Caraca Tá um Ender Leila, tem um centalhão de zumbi ali no trator Leila, já morreu muitas vezes, já contou? Tô Que que aconteceu com esses zumbis? Eu não tenho Eu não tenho flecha pra essa coisa aqui E roubaram a minha arma Então eu posso te ajudar E o legal é que o Lorde não ajuda, né, gente? Eu sou mais seguro aqui Aqui, ó Deixa eu descer aqui, ó Cadê o cavalheirismo? Ai, Medusa Tão jogando flecha em mim aqui em veneno É, agora toma Caraca, o que foi isso? Onde o meu balão foi? Peraí, o balão Tá vendo o meu balão? No Tu viu isso? Tá flicando aqui E tem o balão doido aqui, ó Meu Deus, galera O balão tá doido Tchau, balão Você tá nele? What the fuck? Olha onde veio o parabalão, Leila Eu tô vendo Galera, o que foi? Tá, galera O balão tá meio bugado No multiplayer Mas tudo bem Meio? Nossa, eu vou pro lado aqui Ó, Leila, ó Olá Olá, senhor zumbi Os zumbis com lag Os zumbis estão com lag Tchau Eles passam Andando aquela poeirinha No chão De que ele tá com lag Tchau Ai, meu Deus É, pulei Pra casa Pugitivo Ah, não sei se mostrei isso aqui Eu acho que mostrei isso aqui Tá acontecendo com esses zumbis Essa noite Dá que essa cenoura é minha Oi, Leila Olá Tá Como é que foi isso? O zumbi Eu fui jogado pra longe É, ele faz isso mesmo Ele usa a vara de pescar Pra pegar a gente Caraca, Leila Você viu? Olha onde eu tô Olha onde eu tô Zumbi Os zumbis estão doidão, meu Olha isso aqui, ó Vai atirar da onde? Não, apesar que o nome do episódio Seria máquinas não Mas vai ser zumbi É, noite de zumbis assassinos Zumbi O pê E meu palanço ficou lá em cima Como é que eu vou pegar ele? Aqui outra Esse é noob Esse é noob, ó Ele tá dropando bastante armadura Pega aí que eu tô lotado Vai de novo Vai pescar a mãe Você me matou Complicaretada É, a gente devia estar no mesmo time, né? Ah, galera Vamos providenciar esse time logo Porque aí a Leila tá se matando às vezes Né? Então é isso, galera Vamos ficar por aqui, Leila? Vamos Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Não esqueça de comentar aí Olha, primeira vez que eu vejo um grifo E nos dois canais, né? E no canal do Thiago também Não, não vou, Leila Não vou Tem muito zumbi, Leila Não Não tem como sair de casa, Leila Você é muito medroso, Lord Uh, medroso, né? Aham, tá bom Olha Então é isso, galera Gostei e comentou no vídeo E valeu Eu não devia ter ele lá, olha Morreu pro Anobis Uh Tchau, Leila Valeu, pessoal Fui Fui Hey, I heard you were a wild one If I took your home